Já chegou a proposta em mim de votar em você e eu não votei. Teve gente que achou ruim, virou pra mim e falou assim, é, quase que você foi no lugar dela, ou quase que você foi, se você não tivesse votado nela, eu falei assim, e daí? Eu não tava à vontade de votar, não é uma pessoa que eu quero votar, eu não combino voto nem com o Rodolfo, sabe? Sabe, pra você ter ideia, quando eu fiquei sabendo que ia ter os votos na Thaís, eu votei na Thaís, porque eu já sabia dos votos, porque eu tava com medo de eu estar indo ao paredão. Quando teve os votos, quando apareceu, pra você ver, quando o Rodolfo era líder,